Boa tarde pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcelino, sou do comercial aqui da Tink Tecnology e estou aqui hoje na cidade Tink, que é onde o pessoal faz toda a parte de treinamentos para nossos parceiros e provedores. E hoje eu venho mostrar para vocês o nosso Open Rack, que é a versão Open Rack Prime. É um rack bem forte, bem robusto, todo feito em chapa de aço galvanizado, espessor de 1,5mm e tinta eletrostática a pó, ou seja, é uma tinta que resiste muito às condições ambientes para ambientes indoor, esse rack. Uma coisa importante que eu venho falar para vocês, esse é de 44U, se você olhar o tamanho dele, ele comporta muitos equipamentos e sucessivamente muito peso também. Uma coisa importante que eu queria mostrar para vocês hoje é a questão da organização de cabos também, que é feito por nossos organizadores de cabo. E a organização é fundamental, ou seja, quando você olha esse rack sem nenhuma proteção, sem nenhum visual aqui nele, os cabos ficam todos à mostra. Então quando você coloca os organizadores, automaticamente você já sana esse problema aí do visual do rack. Além de toda essa organização que eu acabei de mostrar, esse rack exclusivamente, ele contém organizações para cabeamento lateral, ou seja, seus cabos, a gente pode fazer toda a parte de organização, já tem lá os lugares corretos para poder fazer as amarragens de cabos, tudo para ficar bem organizado. E o melhor de tudo, tem as portas, faz com que eles fecham, fica também com o visual bem bacana aí para quem ainda não deseja deixar os cabos à mostra. Então, pessoal, se vocês gostaram dessas dicas aí, não se esqueça aí de que aqui embaixo tem um número de WhatsApp aí, que você pode entrar em contato conosco, tirar qualquer tipo de dúvida sobre esse rack, sobre os equipamentos que estão no rack também, e possivelmente também até conhecer a nossa marca para quem ainda não conhece. Então fique atento aí, sempre com as notificações aí do nosso canal e tudo mais, que sempre vai ter novidades para vocês aí. Tchau! 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 Tchau!